Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um Conhecendo o Jogo. Hoje eu tô aqui com um jogo chamado Thorn Tales, um jogo bem bacana de RPG e aventura indie, que vai lançar no Steam daqui a um tempo, ele ainda não tá com data, ele tá aí pro final de 2016, então provavelmente o mês que vem, novembro, por aí, eu acredito que já tenha saído um acesso antecipado desse jogo. Ele é um jogo muito bacana de RPG e aventura. Eu achei ele bem divertido, que ele lembra muito jogos de Playstation, por exemplo, ou jogos de RPG mesmo, que você vai passando de níveis, skills, habilidades e tal, e você vai comandando três personagens e por aí você vai jogando ali com o mouse, meio que posicionando seus personagens da forma que você melhor achar. E o jogo ele tá bem divertido, apesar dele tá em beta, galera, então pode ser assim que algumas animações, bugs, entre outras coisas, nos monstros ou nos personagens principais, vão ser corrigidas, então se você gostar do game, já deixa o like aí, não é inscrito no canal, se inscreva e bora lá pra mais um Conhecendo o Jogo desse joguinho muito divertido. Vamos começar ele. Bom, uma parte interessante que eu achei legal dessa história é que você começa com o Robin Hood, que seria esse cara aqui. Os outros dois eu não sei direito, eu sei que essa mulher é tipo uma curandeira, entre aspas, e esse cara é o meio que Billy. Então assim, você tem que jogar com um aperto e parto, no caso seria os três personagens ao mesmo tempo, e nisso você vai encontrando diversos monstros, chefões, boss no caso, e muita coisa interessante no jogo. Eu acho que ele é um jogo bem divertido, eu joguei pouco dele, mas eu já achei ele muito bacana e resolvi trazer uma gameplay pra vocês. Apesar dele estar em beta, ainda tem coisa que vai mudar, mas não deixa de ser um jogo bem legal. Então tá, você quer tentar jogar o tutorial? Não, eu não quero jogar com o tutorial porque eu já aprendi. Eu vou pular porque ele tá explicando mais ou menos, é mais ou menos que um mundo corromper e você tá indo pra fechar um portal que tá meio que deixando os dois mundos com um pi, uma parada assim. Eu li bem pouco sobre as coisas, então eu vou deixar o primeiro link na descrição lá do Steam, se você quiser ver lá no Steam pra você ter uma noção de como é que funciona a história. Então tá, basicamente é isso aqui, a gente tem os dois personagens, a gente vai andando no mapa, tá? A gente tem uma questão de zoom, como eu disse pra vocês, tá em beta, então a animação tá meio fraca, eles ainda vão melhorar bastante coisa até o final do ano. Eu não sei se vai sair mês que vem, mas eu acredito que até mês que vem eles já devem consertar tudo, se não é mais pra dezembro mesmo, aí pra um lançamento pra dezembro, mas não deixa de ser um jogo bem legal. Então a gente tem aqui, ó, vou mostrar pra vocês, aqui no livrinho a gente tem algumas habilidades, porém ainda não upamos de nível pra poder habilitar. A gente aqui inicialmente tem essas três habilidades, que cada uma tem sua coisa específica. A gente tem essa curandeira também, ó, aliás, já tem rato aqui, então a gente tá matando os ratos. Ela é basicamente uma maga, tá? E ele é um arqueiro, e depois a gente vai habilitar o Mili, né? Que no início você começa a história com os dois, daí você vai encontrar o terceiro personagem, que seria o Mili, o guerreiro, né? Então ele vai acabar auxiliando a gente nessa busca dessa jornada pra poder completar tudo. Então vamos lá, vamos matar aqui, ok? Eu não lembro onde que vem a barrinha do XP, eu sei que é melhor o Robin Hood tancar de início, que ele é mais forte, ele aguenta mais porradas, né? E lembrando que sempre que eles estiverem perto de você, aqui é o segundo botão do mouse, a gente pode escolher o jeito que eu quero deixar ele. Modo invasivo, modo em guarda ou modo agressivo. Vou deixar ele no modo sem modo, pra ele ficar do jeito que ele é, né? Não bugado e tal. O mapa tá bem bonito, os gráficos tão legais, apesar que eles não fizeram nada em volta ainda, eles tão fazendo. E vamos upando aqui de nível, matando esses ratinhos, ó. Vocês podem ver que o Robin Hood, ele não leva muito dano, e ele tem uma espada que dá dano em área, né? Quando ele tá no modo de combate corpo a corpo, ou seja, Mili. Então ele é muito forte no início do jogo, mas depois que a gente abriu o guerreirinho, vocês vão curtir ele, vai ajudar bastante a gente nessa busca. Então a gente basicamente tá indo explorando o mapa aqui no início, você fica clicando o mouse e arrastando, é basicamente isso, assim. Inicialmente ele tá bem simples, mas os bós, mesmo pra frente, você tem que ir posicionando seus personagens e tal. Então a gente chegou como se fosse numa casinha, e conta uma história. A gente vai encontrar, ó, a gente vê uma figura ali, a gente vai encontrar esse cara que bate corpo a corpo, e vai tá auxiliando a nossa jornada. Então, o nome do rapaz é... Nem sei o nome do cara, galera. Não sei o nome desse cara. Então vamos lá pra gente poder passar de nível. A gente vai matar agora uns lobos bem fortes, por um acaso, né? E o Robin Hood e a Maga vão ficando lá por trás, atacando, enquanto ele vai levando o dano, e ao mesmo tempo batendo aqui. Beleza, daqui a pouquinho a gente consegue passar de nível. Opa, vamos pegar a vida aqui. Aí, ó, recuperamos nossa vida já. E vambora, cara, vambora, que o objetivo aqui é louco. Eu não fui muito longe desse jogo, mas eu acredito que eu joguei uns 10... 5 minutos, na verdade, uns 5 minutos por aí. Então a gente vai conseguir dar uma exploradinha melhor no jogo. Vamos matar uns bárbaros, pra gente poder passar de nível. Eles são bem tancudos, bem fortes mesmo de matar, mas vamos lá. Beleza. O Robin Hood, ele fica meio que dando a forma do Kate, né? Pra quem não sabe é bater, correr, bater, correr. Ele fica ali fazendo isso. Beleza, matamos. Vai, 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 que eu quero... Ah, aqui o XP, ó. Ah, o XP tá aqui embaixo, nessa barrinha. Olha aí que beleza. Tá, a gente conseguiu subir um pouco de nível. Na verdade, né? Bem nível, né? A gente conseguiu recuperar um pouco da nossa vida, tá? Aqui não tem nada. Nada demais. A gente tá perto de um cemitério, no caso. E assim, não tem muita interação com o mapa, não tem muito drop de item. Ele tá bem cru ainda. Mas assim, eu achei ele um jogo com potencial bem bacana e falei, poxa, por que não trazer uma gameplay, não é mesmo? Então, vamos lá, cara. Mata esses caras aí. Vamos lá, me ajude. Ah, o que ele fez? Gritou ali? Ok. Passamos de nível pro nível 2. Opa, cadê a nossa habilidade aqui? Galera, meu livrinho bugou. Não sei por qual motivo, mas meu livrinho bugou. Tô querendo entender o porquê que meu livrinho bugou. Ah, cada um tem um tipo de aba. Olha só. Interessante, galera. Tá, cadê o seu livro, rapaz? Bom, galera. Eu consegui desbugar, tá? Eu tive que meio que reabrir aqui o game. E bom, consegui abrir habilidades e coisas do tipo aqui. Então é o seguinte. Aqui nesse cara, ele é basicamente o cara que vai dar dano. A gente tem uma habilidade aqui, ó. Copia os buffs dos aliados inimigos a 10 metros. Só que ele dá um giro. Isso que é interessante. Vamos habilitar o giro pra ele. E os outros não param de nível. Só ele upou de nível. Agora, por que ele upou primeiro, eu não sei. Mas ali na frente a gente vai encontrar mais alguns monstros pra gente matar. E poder upar de nível pra ver as habilidades novas aí que a gente vai habilitar os nossos personagens, né? Como ela é uma maga, eu vou habilitar uma habilidade dela de cura, que é extremamente interessante pra gente, né? Principalmente em modo de combate. Ela meio que vai curando e batendo aí. Ah, isso aqui é tipo um fio. Seria tipo um medo, né? Quando o lobo uiva, é um poder dele. Vamos lá, vou passar de nível aqui. Vamos lá, vocês têm que passar de nível. E aí, vocês não passam de nível, cara? Ah, falta só um pouquinho, hein, galera? Tá, eu posso ir pra esquerda ou pra direita. Vamos pra esquerda aqui, depois a gente volta ali na direita pra ver o que temos ali, né? O que temos aqui? Ah, não tem nada. Ah, que beleza. É um caminho falso. Poderia ter pelo menos um monstrinho. E a trilha sonada dele eu achei meio fraca, mas eu vou passar um feedback pros desenvolvedores, né? Eu vou falar pra eles aí mudarem, porque tá muito sensacionalista essa música de tchan tchan toda hora. Eu acho que eles podiam fazer algumas modificações, né? Pra deixar um pouco mais tranquilo. E vambora, cara. A joga do PK, que é muito... PVP é muito louco. Ok, passou de nível. Beleza. Olha lá ele girando. Nossa senhora, o cara virou uma Blade Blade. Tá, pra ela a gente tem três habilidades. A gente tem aqui, é... Príncia de 50 mana. Ela faz uma grande cura de 16 metros, né? Esse aqui, ele... Ele precisa de 35 de mana. E ele vai criar uma Fire Nova. Seria tipo um tipo de poder, no caso. Tipo, um poder assim, tipo de explosão, né? A 6 metros. E esse aqui, precisa de 20 metros. E... tá. Eu vou pegar de cura, obviamente, né? Que eu quero que ela seja meio que curandeira. E esse aqui é o Robin Hood, né? Ó, o nome dele aqui é Robin Hood. Deixa eu ver o nome dos outros. Que eu não cheguei a ver. Temos a Snow White. Que seria... Ó lá, curou os caras. Da hora, hein? E temos o Lekula. Parece que é Lekula. Eu não sei, cara. Mas, enfim. Vamos ver aqui. O Robin Hood, ele tem uma habilidade aqui. Que ele aplica vulnerabilidade nos inimigos. E a fúria dos aliados em 10 metros. Como assim? Robin Hood começa a jogar cinco flechas em vez de uma. E ele ganha fúria a cada flecha que ele acerta. Isso é bem maneiro. Robin Hood... Tá, vamos habilitar essa aqui. Eu gostei disso aqui. Negócio de fúria é sensacional. Beleza, matamos tranquilamente. Olha aí. A mulher curou a gente. Nem precisei mandar fazer a cura, né? Ela automaticamente curou. Assim, galera. Eu acho que o jogo tá bem divertido. Ele tem uma pegada bem bacana. Bem interessante. Eu acho que uma coisa que eles poderiam fazer é meio que deixar a gente jogar no controle. No caso do teclado ou no controle mesmo. Ele tá meio que só clique. Isso é uma parada bem chatinha. Então, eu acho assim que esse jogo tem que melhorar bastante. Mas eu não vou deixar de passar meu feedback pra empresa. E não deixa de ser um jogo divertido. Eu só espero que eles melhorem um pouco as habilidades, entre outras paradas assim, que eu acho que são bem importantes aí pra melhorar o jogo. Tá? Aqui não vai ter nada, né? Eu já tinha visto os monstros lá. Já vi que eles estão arrumando alguns pontos aí. Tem pontos que ainda não tem muitos monstros. E precisam ser melhorados aí. Então, vamos ver se a gente ataca essas... Olha a aranha, cara. Essa é a novidade, hein? Vai, Blue Blade. Acaba com essas aranhas. Nossa, Blue Blade é demais, galera. Ó, não tem como não. Tá ok. Vamos lá, vamos lá. Ah, não é pra cá não. Tô achando que é pra cá, galera. A gente tem que continuar reto. Só temos caminho reto. O que a gente vai encontrar nesse caminho, hein? Será que ele... Mas eu acho que ele tinha ponto de parada, galera. Eu não me lembro. Não sei se ele é minha... Olha lá, lá temos o teu primeiro boss. O boss do Exu, galera. Vocês vão curtir. Ó, curou. Beleza, beleza. Sai daí, sai daí, sai daí. Ah, tem uns curandeiros lá, mano. Ai. Vai, 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 vai. Nó, mano. O cara mata todo mundo, mano. Como assim? O Blue Blade é demais. E esse cara aqui no meio? Parado, bugado ali. Beleza, a gente tá chegando no Exu, galera. Agora vai ser louco, hein? Eu espero. Pelo menos que seja legal. Vamos lá. Tô muito ansioso pra esse boss. Espero que seja, pelo menos, bonitão visualmente, né? A gente vai poder salvar o jogo antes de matar o boss, tá? Antes de entrar aqui dentro. Então, vamos salvar. Cadê você, minha filha? Vamos esperar um minutinho aqui pra gente usar esse poder aqui, mano? Ou bora no Exu logo? Ah, vamos no Exu, mano. Manda ver. Olha lá o Exu, galera. Temos aqui pra ter Hunts, man. Ter Hunts. Ter fucking Hunts, man. Ok, a gente vai girar aqui. Ah, vai ser de boa, pelo que me parece. Achei que ele ia dar mais dano. Toma, então. Eita, deu mesmo. Nossa senhora. Toma, Exu. Cura, minha filha. Beleza, curou, maluco. Nossa, velho. O cara é bem tanque, hein? Não sei não, hein, galera. Eu acho que a gente vai ter que revezar o dano aqui. Cada um leva um pouco de porrada. Sede aí, sede aí, sede aí. Vamos ter que revezar o dano. Cada um leva um pouquinho de porrada. Ele solta poder, será? Não, ele não solta poder, não. Será que ele tá bugado ali? Ah, tá. Se ele tivesse bugado, ia ser bem sem graça, hein, mano. Ah, a gente tá quebrando a resistência dele. Olha lá. Tem uma habilidade ali, ó. Porf, resistência. Olha lá, o cara tem 7k de vida, galera. Tá, a gente tá quase abrindo a Beyblade de novo. Vamos pra cima dele. Vamos habilitar a Beyblade. Nossa senhora, rapaz. Nó, ganhei uma conquista. Purp Master. Beleza. Purp Master. Vamos lá, meu filho. Você aguenta a porrada? Então, bora. Eu acho que vou tentar movimentar ele quando eu ver que ele vai usar aquele batidão, assim, que parece dar muito dano. Olha lá. Turp... Ah, ele foi interrompido. Ah, se ele não me der aquele dano, pelo jeito, dá pra tentar matar, hein. Corre, Berg. Dá, não. Tá, vamos tentar usar essa habilidade. Sai daí, mano. Sai daí, Manolo. Sai, Manolo. Sai, Manolo. Ok, vamos usar a habilidade. Vamos usar a habilidade. A habilidade de cura. Cura eu. Cura eu. Aí, beleza. Agora acho que dá pra ele tancar até a morte. Agora é um, é outro. Ué, um, é outro. Vou abrir a Beyblade, galera. Será que eu uso a Beyblade? Eu acho que dá pra usar, hein, mano. Pião do baú, hein. Agora vai, vai, Pião do baú. É sua vez de brilhar. Nossa, velho. É muito dano. Morre, 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 morre. Errou. Tá, a gente interrompeu a habilidade dele. E, obviamente, a gente vai matar, né, cara? Não, morreu, 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 morreu. Ah, mas vocês matam de boa. Yes, galera. Meu brother morreu. Adeus, brother. Depois reviremos você, meu velho. Tá, a gente vai pegar o primeiro item. O que que é isso aqui? Um amuleto de bronze, de esmeralda e não sei o quê. Então a gente abriu passagem pra cá. Olha aí. Ah, e nós revivemos ali, ó. Sweet Soho. Ganhei outra conquista no Steam. Ó, vocês podem ver, galera, que o gráfico eu achei assim que tá bem maneiro, tá? Sinceramente, eu achei que os gráficos tão legais. Eles só precisam arrumar, tipo, montar mais mapa, natureza em volta, né? Que no lugar dos corredores aqui tá meio sem natureza, tá meio sem nada. A gente tá chegando numa vila ou é inimigo? É inimigo. Olha aí, upamos todo mundo de nível. Tá, a gente tem uma próxima habilidade, no caso. Poderia abrir uma química ou não sei o quê. Pera aí, não abriu não? Como assim, mano? Tem que ganhar um pontinho? Miseria, não ganhamos um ponto. Bom, galera, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse jogo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu acho que o jogo ainda tem potencial pra muita coisa. Ele tá bem cru ainda. Mas eu achei ele bem divertido, então resolvi trazer uma gameplay. Valeu, falou, até o próximo vídeo. E eu fui. E aí